Chegou a hora de dizer adeus ao subsurface Buenos Aires 2K23, galera. Essa atualização que foi maneira, foi legal, com as novidades que são muito úteis, como por exemplo, a pranchinha Future Rave, né? Que é útil porque tem um poder de super velocidade e principalmente o salto duplo. Então, uma prancha capitalista, um visual meio que simples, mas ela tem aí sua utilidade. Personagem maneiro aí das tecnologias, o Bruno. O novo traje aqui da Rosita, né? O traje Sable Games e aí tivemos também aqui o retorno na lojinha, né? Pra estar pegando o Carlos, Franquete e a prancha Tegar, que eu ainda não tinha, peguei nesta atualização. Vamos dar uma jogada aqui, né, galera? Curtir os últimos instantes com essa atualização, porque a final, ela tem só mais 11 horas no momento que eu tô gravando esse vídeo pra vocês, tá? Então, estamos aí na retinha final pra gente ir pra onde mesmo? Pois é, temos aqui pra onde vamos agora. Agora, vamos voltar por um lugar por onde já passamos, mas agora com outro ar, que é o nosso Brasilzão. É o Rio de Janeiro, né? Vamos pro Rio, como vocês já estão ligados. E vamos lá dar uma jogadinha, então? Vamos curtir aqui esses momentos finais em Buenos Aires 2K23, galera. Bora lá! E se vocês gostam desses vídeos aqui de adeus a uma atualização dos SurfSubs, já sabem, né? Não esquece de mostrar o seu apoio aí com o seu like e também depois compartilha esse vídeo, fechou? Galera, que atualização maneirinha, viu? Atualização legal. Atualização que foi bem gostosa de jogar, viu? Foi bem prazerosa mesmo, gostei muito. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Buenos Aires 2K23? E eu achei muito legal ele estar fazendo essa volta aqui pela América do Sul, né? Dar essa voltinha por aqui, porque foi em Buenos Aires, agora tá aqui indo pro Brasil. Seria muito legal se eles, sabe, engatilhassem isso aí, encaixar e continuar fazendo uma turnêzinha aqui pela América do Sul. Seria muito legal, principalmente se fosse pra países novos, né? Pô, Chile, Colômbia, temos aí também o Peru pra voltar de novo. Eu não lembro quanto tempo atrás que veio o Peru, mas também voltar o Peru mais à frente aí também. Temos aí do lado Uruguai também, os países vizinhos aqui do Brasil, cara. Seria muito legal poder agora tá fazendo uma turnêzinha pela América do Sul. Acho que até que seria uma coisa muito legal se a Sabuco fizesse, né? Colocasse aí algumas temporadas do SubSurf, digamos assim, onde a gente viajasse pra uma região do mundo, né? Um continente, por exemplo, tipo, ah, agora estamos na América do Sul. Aí faz uma turnêzinha pelos países da América do Sul. Aí depois, países da Ásia, sabe? Daí vai indo, cara. Pô, seria muito legal se eles fizessem uma coisa assim. Claro, tem também a sua graça de a gente estar viajando em pontos bem distintos do mapa, né? Do Globo. Mas seria legal uma turnêzinha assim, regional no Globo, né? Seria muito interessante. Bom, vou jogar com o resto também dos desbloqueáveis aqui, tá? Eu já fiz um gameplay específico de cada um deles. Então, pra quem não conferiu, dá uma olhada. Já dei nota pra cada um deles. Então, confira que tem vídeo aqui no canal de cada um deles. Mas, gente, agora é só realmente pra gente comentar aqui sobre as opiniões finais, né? O sentimento final que essa atualização aqui deixou. A atualização aqui, na minha opinião, passou rápido. Eu não sei pra vocês, mas pra mim, quando eu fui ver... Pô, já tá acabando aqui, boi nos ares, cara. Parece que foi ontem que começou e já tá acabando. Então, na atualização do Rio de Janeiro, galera, eu estou pensando em voltar a fazer alguma coisa, sei lá, nostálgica ou algo assim pra comemorar. Porque não é todo dia que a gente tá na atualização do Brasil, né, cara? Então, eu tava pensando em voltar... É só pensamentos aqui, tá? Eu estou pensando em, sei lá, fazer gameplay diário de Subway com o personagem que vocês escolhem. Ou eu vou sorteando um personagem também. Pensei em fazer aquelas gameplays com notícias de games e tecnologia juntos. Vocês estão ligados com o que eu fazia, né? Vocês lembram, né? Então, esses gameplays assim de... Eu não sei também se eu fazia uma gameplay longa por semana, ou se eu faço várias gameplays curtinhas, tipo, todo dia comentando alguma noticiazinha legal do mundo dos games. Só pra ter aquela nostalgiazinha, né? Um negócio das antigas que, cara, me bateu uma nostalgia de dias. Inclusive, eu mandei lá no Discord do canal, né? Se você ainda não tá no Discord do canal, para de vacilo. O link tá na descrição. Vai aí embaixo, na descrição do vídeo. Cola lá, beleza? Então, eu tô pensando em voltar a fazer esses conteúdos clássicos, nostálgicos, pelo menos na atualização do Rio, só pra ter aquela nostalgia, né? Porque vamos aproveitar. Uma coisa que eu já vou falando aqui pra vocês. Gente, aproveitem. A próxima atualização é uma coisa que não é toda hora que acontece. Às vezes leva, cara, meia década, literalmente, pra acontecer. É o que aconteceu ali com o Rio. Então, pode levar cinco anos, ou até mais, como no caso for a gente de São Paulo, que já tem, acho que uma década, né? Que apareceu, ou quase isso. Acho que já tem uma década, né? E nunca mais voltou. Pois é. Então, jogue. Aproveite. Disfrute. Bici, sabe? Jogue muito. Surbis, Surbis, Rio de Janeiro. Sério. Aproveita mesmo aí a sua chance de estar jogando essa próxima atualização. Não deixa passar. Porque tem muitas pessoas que às vezes vão lá e... Ai, não tô tão empolgada. Ai, não vou jogar. Aí chega no final da atualização. Ai, meu Deus, eu desbloqueei. Deixa eu correr e desbloqueei. Cara, joga a atualização. Ou pior ainda, acaba a atualização. O cara... Eu tô jogando. Eu tinha que jogar. Joga, caraca. Pô, bicho. Joga. Só vai e joga, meu parceirinho. Tá ligado? Saca como é que é? Joga. Abre o jogo e joga. Tá ligado? Custa fazer isso? É, então. Prenesi de moedas. Ah, tá bom. Tá bom. Tô precisando de moedas mesmo, hein? Deixa eu só resgatar aqui, galera. O que não precisa de anúncio aqui. Vamos lá. Pra se juntar as... As recompensas hackeadas ali, né? Beleza. Vamos lá agora jogar com a nossa Rosita Traje Saibu Games. Eu chamo de Saibu Games, você sabe por aqui, né? Vamos lá. Simbora dar uma jogadinha agora com ela por aqui. Então, jogue, galera. Aproveita. Não é todo dia que você vai ter essa oportunidade. Desbloqueie tudo que vai ter pra desbloquear na atualização, cara. Porque o Subsurps é um jogo de colecionar. E se você perde essas oportunidades, depois você vai ficar aí chorando. É... Né? Então vai. Jogue. Aproveite. Não esqueça. Se você gosta muito aqui do canal, não esquece também que você pode estar apoiando o canal e ter benefícios exclusivos sendo membro, tá bom? Tem o botão Seja Membro aí embaixo. Dá uma olhada nesse botãozinho Seja Membro, tem vários benefícios legais. E um deles, inclusive, é você ter acesso à Sala VIP lá do Discord, tá? Lá, na Sala VIP, todo dia eu tô conversando com a galera. Então, cola lá Link tá na descrição, vai lá no Discord Link a sua conta do Discord com a do YouTube Que você é membro, que você já ganha acesso à sala VIP Automaticamente, instantaneamente Beleza? Tem o Pix aqui embaixo também, esse código aí Se você quiser mandar um Trocado aí pra ajudar o Mão Seppo Aqui manter o canal, tem esse QR Code aí também Beleza? Qualquer Pix acima de um real Você já vai aparecer em alguns vídeos Pelo menos aqui Como agradecimento ao seu nome Como tá aparecendo agora do Davi Jesus Um salve aí Davi Muito obrigado pela sua força aí Por tá apoiando aqui o canal Mais recente aí de um realzão, é nóis Ah, e um salve aqui pra Telmin e pro Felipe também Que são os nossos membros nível ouro Valeu aí, é nóis Galera, Trash Stable, legal, tudo legal Ah, isso aqui é o Única coisa triste dessa analisação Voltou esse personagem que eu não tenho ainda Que é o Spray Bot Mas é só por dinheiro real E é muito caro Eu queria ter ele na minha coleção Porque é da época ali que eu fiquei sem jogar Samba Que é uma coisa que eu quero evitar de acontecer outro dia de novo Porque me arrependo disso Tá, por um lado foi bom que voltei com mais vontade de jogar Mas, cara, perdi umas coisas Devia ter pelo... Olha aí, ó Fiquei sem jogar, agora tô arrependido Devia ter jogado no mínimo pra desbloquear as coisas da atualização Perdi o Spray Bot Personagem especial dos fãs, né? De fã Porque tem uma história muito legalzinha Cara, que pena E agora, R$37,90 aí é complicado Se um dia voltasse Podia até ser caro Ah, R$500,00, viu, Chaves? Beleza, eu compro Mas esse valor ali eu tô de boa, hein? Tô de boa Só vou esperar um dia ter a oportunidade de comprar com recursos do Jô Bom, galera Então nos vemos amanhã Na atualização do SurfSubs Rio de Janeiro Conto com vocês, viu? Se a atualização sair cedinho Cedinho eu já tô gravando pra vocês Pra postar o quanto antes Então, fica antenado Que deve tá saindo aqui no dia 7 Né? Dia 7 de agosto de 2K23 SurfSubs Rio Então, adeus aí Boi nos ares 2K23 Isso foi uma boa atualização, viu? Boi nos ares 2K23